E aí gente, tudo bem com vocês? Letícia Pazero aqui hoje porque é dia de desvendando o passado. E hoje é dia de desvendar o passado de uma mega atriz brasileira. Desde que a gente contou pra vocês a treta entre Regina Duarte, vocês enlouqueceram. Então hoje é dia de desvendar o passado de Bete Faria. Vamos começar! Bom, pra começar o nosso desvendando o passado de hoje, vamos descobrir o verdadeiro nome de Bete Faria. O verdadeiro nome dela é Elisabeth Maria Silva de Faria. Dificilmente se a gente só falasse, ah, Elisabeth, vocês iam saber de quem que a gente tava falando, né? Porque ela ganhou o Brasil inteiro com o nome de Bete. Põe, por falar em ganhar o Brasil, Bete Faria e o seu talento na televisão andam juntos desde sempre. Ela inclusive demonstrou o seu gosto pelo mundo artístico aos quatro anos. E em um episódio marcante da sua história, a Bete tentou fugir da cidade com um circo que tava passando pela sua cidade, acabou não dando certo. E ela foi matriculada na aula clássica de balé da escola. Mas ó, tendo aí já um dos seus primeiros contatos com a classe artística. Bom, e levando a dança ao longo da sua adolescência, como a sua paixão, o seu segundo amor sempre foi o teatro. Mas a Bete não foi muito bem aceita nesse ramo no começo, porque era conhecida como aquela menina lá que dança. Bom, e querendo conquistar o seu próprio espaço dentro da atuação, segundo o site Memória Globo, a atriz até então, bailarina, né, foi trocando uma arte pela outra. Ela fez aulas de dramaturgia pra ir conquistando o seu espaço dentro da atuação. No ano de 1963, Bete conseguiu agradar o tão conceituado diretor de musicais Carlos Machado. E foi convidada pra protagonizar o espetáculo Chica da Silva 63. Com o sucesso da peça, ela foi conquistando, né, chamando a atenção de outros líderes, assim, do entretenimento, do mundo artístico. E em 1969, foi finalmente contratada pela Rede Globo. O seu primeiro trabalho pela emissora foi a novela A Última Valsa, de Glória Magadã. E longe de ter feito sucesso apenas nas novelas e nas telinhas, assim, né, na televisão, viu, galera? Porque ela também fez sucesso no cinema, atuando em filmes como Bye Bye Brasil, A Estrela Sobe, Bens Confiscados, entre outros. Continuou construindo sua carreira no teatro, mas também construindo sua carreira na TV Globo, em que ela passou por vários projetos. E em novelas como A Próxima Atração, O Homem Que Deve Morrer e até mesmo o grande sucesso, Roque Santeiro. Roque Santeiro acabou sendo censurado na época e o elenco acabou sendo escalado pra outra novela, Pecado Capital. Que, inclusive, foi exibida em 1976 e foi líder de audiência. Bom, mais pra frente, em 2009, ela mudou drasticamente, né, o caminho, assim, da sua carreira. Assinou um contrato com o SBT, gravou uma refilmagem da novela Marrosa com o Amor, que tinha sido exibida pela TV Globo em 72. Mas depois, em 2014, ela volta pra TV Globo e participa de uma das maiores novelas, né, um dos maiores sucessos de todos os tempos, que foi Avenida Brasil. Pra quem não se lembra, ela protagonizou Pilar Abouquerque, que era a mãe de Alexia, protagonizada por Carolina Ferraz. Bom, fora o seu passado dentro do mundo da televisão, do teatro, do cinema, Beth também já posou para Playboy em 78 e em 84. E sempre com colocações maravilhosas sobre a liberdade feminina, inclusive em 2013, quando ela tinha 72 anos, foi altamente criticada por ter ido de biquíni à praia e respondeu, assim, sem papas na língua, todo mundo que tava criticando, dizendo que se queriam que ela fosse à praia de Burka e deixou todo mundo sem resposta. Certíssima, né? Na vida pessoal, Beth foi casada com Cláudio Marzo e juntos eles tiveram a atriz Alexandra Marzo. Depois disso, ela também foi casada com o diretor Daniel Filho e com ele teve João de Faria Daniel, seu segundo filho, e por fim, Beth, a avó de Júlia e dos gêmeos Valentina e João Paulo. Bom, pessoal, chegando ao fim, aos que gostaram do vídeo de Beth Faria de hoje, ela teve sua biografia contada por Tânia Carvalho no livro Beth Faria Rebelde por Natureza. Então vale a pena vocês conferirem também. A gente vai ficando por aqui, mas volto em breve com muitas novidades, então fiquem ligados, hein, contigo. Tchau, tchau! A campanha Salve Sonhos é uma parceria entre a Caras e o Graac e ao realizar a sua doação, você apoia o Graac nessa missão de garantir que crianças e adolescentes com câncer tenham a possibilidade de realizar um tratamento. E além disso, você também concorre a centenas de prêmios. Então, pega a câmera do seu celular, aponta pro QR Code que tá por aqui, ó, e faça a sua doação. Você não vai ficar de fora dessa, né? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto